Leila Forte em ter arrependido, de ter deixado o povo lá fora Leila Um duvigor que tem pensar na boca fazém lembrar o homem Leila Forte em ter arrependido, de ter deixado o povo lá fora Trampa que quisiste, imigração, que lá também só trazem, separação de amor. Trampa que quisiste, imigração, que lá também só trazem, separação de amor. Leila, me cubo, sempre nós dois, me cubo. Trampa que quisiste, imigração, que lá também só trazem, separação de amor. Se já não sabe, imigração, que lá também só trazem, separação de amor. Se já não sabe, imigração, que lá também só trazem, separação de amor. Se já não sabe, imigração, que é imigração, que é imigração, que é imigração. Leila, me cubo, sempre nós dois, me cubo. 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 Me cubo, sempre nós dois, me cubo. Leila, me cubo. Leila, me cubo, sempre nós dois, me cubo. Leila, 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 me cubo. Obrigado.